Bom dia a Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia que Deus nos permite acordarmos, que Deus nos permite despertarmos, que quem nos desperta é o Senhor, para glorificar o Seu nome neste dia. Meus amados irmãos inscritos, eu quero dar uma paz e uma graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que compartilhem este vídeo, compartilhem este canal, que é uma bênção na presença do Senhor. Está sendo um instrumento de vitória e de bênção este canal que Deus, aleluia, me impulsionou para começar a postar vídeos. Aleluia! Eu quero, meus amados santos, trazer uma mensagem hoje, explicando duas coisas que pertencem a Deus. Eu acho, ou então posso ter certeza, aleluia, que muitos não estão mais dando crédito a esses atributos, a essas personalidades de Deus, que a Bíblia nos mostra. Aleluia! O tema dessa mensagem, irmão, hoje, já peço também que se virem assistindo o comecinho, se inscrevam, acionem o sininho, coloquem para todos, para vocês receberem todas as notificações. E quando eu postar vídeos novos, que todo dia eu estou postando vídeo, na medida do possível eu estou postando, aleluia. E eu quero trazer uma mensagem, irmãos, aleluia, da parte de Deus para o nosso coração. O termo dessa mensagem é a bondade e a severidade de Deus. As duas andam juntas. Muitos dizem que Deus é amor, que Deus não julgue, Ele não condena. Vamos analisar alguns textos aqui na Bíblia, para vermos, irmãos, que não é bom nós brincar de ser crente. Não é bom você estar brincando de profeta ou de profetisa, ou brincar de ser pastor, ou brincar de ser servo de Deus. É muito perigoso. Eu quero usar um texto, aqui, Romanos 11, 22, que diz assim, Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se permanecer na sua bondade. Do outro modo, também tu serás cortado. Amém? Então vamos, aleluia, fazer uma pequena oração, que eu gosto sempre quando eu vou ler a palavra. Eu sempre ensino as pessoas, antes de ler e querer meditar, faça oração. Peça que o Espírito Santo venha lhe dar o entendimento, o conhecimento, a interpretação correta. E não fazer interpretações da sua maneira de pensar. Porque só conseguimos compreender, só conseguimos entender, irmãos, a palavra, se for pelo Espírito de Deus. Se não for pelo Espírito de Deus, se for pela mente humana, não sai coisa que preste. Pois, feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, na tua presença, nesta manhã. Pai, obrigado por nos despertarmos. Obrigado pelo nosso café da manhã. Obrigado por nos dar a oportunidade de mais um dia lutar contra o teu pecado. Para perseverar até a tua vinda. Pai, perdoa os meus pecados. Me lava com teu sangue para que eu possa, meu Deus, adentrar na tua presença neste momento. Para a glória e honra do teu nome, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vem tu ao primeiro e último lugar. Que eu venha a sumir, diminuir, tu venha a crescer. Que teu Espírito Santo venha falar de acordo com tua vontade nesta palavra. Me dá um entendimento, interpretação. Sabedoria do alto, para a glória e honra do teu nome. É assim que te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quando nós falamos sobre vontade, vem logo na nossa mente amor, que tem bondade porque é bom. E só quem é bom é Deus. Aleluia. A face de Deus pode ser ilustrada com dois lados. Sua bondade e sua severidade. Isso que significa o quê? Eu vou me atentar somente nesse versículo que nós lemos aqui. Um versículo que tem um poder de ensinamento tão grande que nós não podemos entender e compreender, se não for pelo Espírito de Deus. Severidade. Aleluia. Aqui na parte B do versículo, quando ele diz assim, para os que caíram, severidade. Você pode ver aqui. Considere. O que é? Preste atenção. Considerar é dar atenção. Não é só ler a maneira como o livro comum, mas dar atenção, meditar. E pedir o Espírito Santo para compreensão e para compreender. Aleluia. A severidade é a seriedade ou justiça divina. Severidade não é nada mais do que a seriedade ou justiça divina. Deus é amor? É, mas também é justiça. Ele é justo. Aleluia. Deus é muito severo, irmão. Com o erro, com o pecado e também e também ao mesmo tempo que ele é severo, ao mesmo tempo que ele é duro contra o erro, contra o pecado, porque ele aborrece o pecado. Ele também tem o compromisso de ser justo condenando somente o pecado, a prática. Mas o amor ainda está em cima da pessoa. Mas, infelizmente, as pessoas ainda estão querendo obrigar Deus a amá-los na vivência, na vida, na prática do pecado. Temos que entender que Deus nos amou e enviou seu filho para que todos que ele cresçam estão presos para ter a vida eterna. Uma oportunização. Deus está dando oportunidade Deus não tem o prazer na morte do ímpio nem de ninguém. Você pode ver, irmãos. A gente nasceu nas cartas de Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. arrependimento. Porque Deus, ele é fogo consumidor, irmão. Vou até falar na história, depois vou falar sobre o que é isso. Hoje estão pregando um Deus que aceita tudo, que faz vista grossa, que passa a mão na cabeça, que bate no ombruzinho, não te amo, pode ir na sua fé. Ele se não impede, não atrapalha, porque o amor é grande. mas existe algo muito lindo de a bondade, ele anda junto com a severidade. Ou em outras palavras, a bondade, o amor, ele anda junto com a seriedade e justiça divina. Precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, irmãos, para não brincar com Deus. Muitos estão brincando hoje em dia. Estão levando a palavra à casa do Senhor como a casa da mãe Joana, inventando mentiras, inventando fábulas, inventando, aleluia, que hoje até mesmo estão tentando até camuflar o pecado. maquiar o pecado. Você pode dizer que Deus lhe ama, mas Deus lhe aceita como você é. Lá em Mateus, aleluia, 11, 28, onde ele fala sobre o juro, sobre o milhão e a mim todas essas cansadas e supercarregadas que eu vos aliviarei. Mas não é o que Jesus disse no dia que você está porque você tem que viver da mesma forma que está. Tem que haver transformação, tem que haver renúncia, tem que haver preço, tem que haver aleluia, transformação. Santo, porque o nosso Deus, irmãos, ele é um fogo consumidor. Está lá em Hebreus, ele é o nosso, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não é de toda forma que podemos se aproximar do Senhor. não é de toda forma que podemos se chegar a ele. Hoje eu vejo pessoas usufruindo riquezas através do engano. Até mesmo aqui no YouTube, mulheres que se dizem pastoras, profetizas, dizendo que são profetas do Senhor. que a gente vê claramente que Deus não está nesse negócio brincando com as coisas do Senhor, falando, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter mandado. Assim o Senhor me mostrou, sem o Senhor ter mostrado. inventando fábulas, inventando mulheres, guardiões do céu, o tom da ciência que veio para auxiliar o Espírito Santo, coisa antibíblica e extrabíblica e seresia. Resumindo, estão brincando com as coisas do Senhor, estão perdendo o temor, estão perdendo o respeito ao Senhor. que Deus não vai tomar por inocento, vai agir com severidade, vai ser severo, vai ser duro. E o Espírito Santo, irmão, ele fica chorando, ele chora com gemidos inexprimíveis para o Filho, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, que a igreja está se afastando, estão se corrompendo, estão esfriando no caso da iniquidade. E a maior delas é o amor ao dinheiro. Muitos já perceberam aqui no YouTube para poder ganhar mais seguidores, mais viés, mais visualizações, inventam mentiras, inventam visões, inventam revelações e o nosso Deus não precisa de mentiras para ser glorificado. O Senhor não precisa disso porque Ele é a verdade e Ele zela pela Sua Palavra. Deus é um fogo consumidor, que é fogo que vai julgar, é um fogo do juiz de Deus, vai vir bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, que Deus, vou falar aqui mais, porque a ira de Deus não caiu sobre a terra de verdade. Tem um dia certo, irmãos, tem a hora certa do fogo de Deus consumidor concluir a severidade do nosso Deus na humanidade e na terra. Mas, o que impede isso, o que retarda esse juízo é a misericórdia. Aleluia. Por isso, eu começo, você pode ver que o apóstolo Paulo, ele começa a falar, considera, considerai, analise, não se engane. Aleluia. Pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Para contigo, a bondade de Deus, que estão sendo fiéis. Se você permanecer, que não tivesse doido, agora na parte cê, na sua bondade, de outro modo, também tu serás escortado. Não é o fator que Jesus te escolheu, não é porque Jesus te chamou que você não pode ser cortado, que você não pode ser separado de Deus. Porque o que faz o homem se perder e se lançar no inferno, no julgamento, é as nossas atitudes, é os nossos pecados, as nossas escolhas. Por isso, que Deus, ele é severo, ele é duro, com o erro, e com o pecado. Até ontem, eu dei uma doutrina ontem na igreja, santo, de dez características da igreja que agradam o Senhor. Só que lá eu especifiquei, o fudel me deu aqui decidimento, não é a igreja templos, é a igreja pessoa, somos nós, porque nós somos a igreja. depois, eu vou trazer essa doutrina, esse estudo, para cá, para o YouTube, para você se examinar, se você realmente está agradando a Deus de verdade. e o que o Espírito me deu ontem na doutrina, muitos estão faltando com algumas dessas dez características, muitos mesmo. Eu posso até afirmar que a maioria, vou trazer essa palavra aqui para o YouTube, para o meu canal, porque esse canal aqui é para palavra, é para edificação, exortação, consolação, para libertação, para esclarecimento, que eu vejo aqui pessoas aqui no YouTube perdendo tempo com coisas que não edificam. Jesus não mandou, ele não mandou pregar o evangelho, levar esse evangelho da graça para as pessoas que precisam, porque um dia você vai ter que prestar conta para as tuas palavras, para as tuas escolhas e para os teus pecados. por isso que a severidade de Deus é severa para com o erro e para com o pecado. Mas também Deus tem um compromisso de ser justo condenando o pecado e jamais vai te condenar injustamente. Então, você está passando lutas, está passando desertos, está passando vales, quem sabe, irmão, não é alguma colheita que você plantou anteriormente e Deus está permitindo vinho já aqui, sendo colhendo aqui para que você possa parar, dar tempo para você parar e se voltar, se arrepender novamente do Senhor. Aleluia. Eu acabei de falar sobre severidade, vou falar um pouco sobre bondade. Aleluia. Santo, na parte C do versículo, diz assim, Romanos 11, 22, mas para contigo, para nós, servos do Senhor, a bondade de Deus, se nela permanecer. Ó, tem um si. Por que que para o si permanecer? É opcional. a bondade de Deus revela o seu amor incondicional, revelado a nós mesmo, sendo pecadores. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. irmãos, na epístola de João, na epístola de João, que ele fala, nós o amamos hoje, porque ele nos amou primeiro, e hoje não vimos, não estamos mais enxergando esse amor no meio da igreja. Aleluia. Deus nos dá uma oportunidade, e precisamos perseverar na sua presença. Não é aquela doutrina calvinista que diz que salva uma vez, salva para sempre. Acertou Jesus, você recebeu os perdões, está perdoado, não precisa se preocupar, pode pecar, que você não perde a salvação, isso é uma heresia. Deus nos deu a oportunidade de se chegar a Deus, de aproveitar o momento de se aproximar verdadeiramente com o Senhor. Mas hoje, nós vemos pessoas aproveitando essa oportunidade, não para ser fiel, não para poder agradar a Deus, mas para tirar proveito, para enganar, para tirar dinheiro, para luxar, comprar carro, comprar casa, não foi para isso que Jesus veio e morreu naquela cruz. Não foi para isso, irmãos. Jesus morreu naquela cruz para não dar a oportunidade de, aleluia, voltar a ter um relacionamento com o nosso Deus, a ter acesso ao Pai como Adão tinha lá no Éden, uma intimidade que vai se concluir, que vai se completar, que vai se realizar no arrebatamento da igreja, que vai naquele momento que vamos ver ele como ele é. Hoje, muitas pessoas estão brincando com Deus. Deus nos dá a oportunidade e precisamos perseverar na sua presença. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas temos ânimo, ele venceu. Se ele venceu, podemos ter respaldo bíblico, respaldo de autoridade do céu para vencer qualquer tribulação, luta, diversidade, deserto, vale, porque ele enviou o seu Espírito Santo para nos capacitar, para nos fortalecer e nos incentivar na sua presença. Mas o Espírito Santo só vai habitar quando você tem espaço, quando você tem liberdade de dizer, oh, estou aqui, sou defeituoso, mas me ajuda nas minhas fraquezas, me perdoa os pecados, me ajuda a me desviar, me ajuda a permanecer, me ajuda a te agradar. em Apocalipse 22, perdão, 2, versículo 10, a parte cedo do versículo, ser fiel até a morte, e tateei a coroa da vida, olha aí, a promessa que ele vai dar para mim e para você que permanece até o final, lá em João 14, não turbe o vosso coração, crede-se em Deus, crede-se também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas eu vou lá preparar, e quando eu terminar, depois eu vou voltar, e vou levar aí para que onde que eu esteja, vós estejeste também, permaneça, meu irmão, permaneça na bondade de Deus, não queira conhecer a severidade, não queira brincar, não fique aquele crente Raimundo, pelegrinha pé no mundo, não fique aquele João Termoso, cai, levanta, cai, levanta, se enfirme, pare de mentir, pare de fazer mentiras, pare de dar visões mentirosas, visões da sua própria mente, de duas uma, ou é da sua mente, ou é do engano, porque Deus jamais vai se contradizer com a sua palavra, eu fico um pêndimo de pessoas que dizem, ah, eu tenho 20 anos, 30 anos de fé, mas nunca conheceu Jesus, ah, eu vi Jesus no monte, dando pulando, dançando, você vê isso, realmente ele está fazendo isso? Minha irmã, para com isso, o tempo não é de brincar das coisas do Senhor, aleluia, o tempo é de você começar a refletir em que situação você se encontra, você quer estar na bondade de Deus, ou vai querer estar na severidade, sabe por que, meus amados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu fico observando que muitos estão brincando com a palavra, muitos estão distorcendo, no começo estavam na bondade de Deus, mas caíram, caíram da graça, caíram da intimidade, aí tem outro tipo de intimidade aí, fica dizendo que é Deus, Satanás está enganando muitos, Satanás está se transfigurando com mãos de luz, para se revelar as profetas por aí, e as pessoas ficam se dizendo, achando que é Deus, que é Jesus, não é, é o espírito do engano, devemos ter o decidimento, irmãos, para não cair, você pode ver na parte de dentro do versículo, ele começa a mostrar, eu vou mostrar aqui, ele é severo, aleluia, ele é severo, irmãos, com o erro, contra o pecado, mas para nós, que somos servos do Senhor, que somos chamados, temos a oportunidade de perseverar, de ser santo, de orar, de vigiar, tem a vontade de Deus, mas isso não impede de você cair, de você tropeçar, de você pecar, ele diz, se permanecer, essa bondade só vai te alcançar, se você permanecer fiel, porque na parte de dentro do versículo, 11, 22 de Romanos, doutra sorte, também tu será cortado, o texto termina, para me finalizar, que é uma pequena palavra, o texto termina com a vida, que se nós não formos fiéis, também podemos ser cortados, como a videira, que Jesus ensinou, os bons ramos, são poldados, e os infrutíferos, são cortados, João 15, 1 ou 5, eu sou a videira, verdadeira, e o meu pai, é o agricultor, todo ramo, que tiver em mim, vai dando fruto, ele vai poldando, vai aperfeiçoando, vai renovando, vai fortalecendo, mas aquele que não dá fruto, ele vai cortando, lá em Mateus 3, versículo 8 em diante, não me falo na memória, João Batista, chegou para os fariseus, ai de vó e fariseus, quem vos ensinou, que irão fugir da era vindoura, produzir fruto, der arrependimento, pois o machado, já na raiva da árvore, toda árvore, que não der fruto, ele vai cortar, vai lançar o fogo, muitos estão desperdiçando, essa oportunidade, muitos estão desperdiçando, o chamado, que Deus lhe deu, em Hebreus 12, versículo 1, visto, que estamos rodeados, de uma grande nuvem, de testemunha, deixemos todo o embaraço, e o pecado, que deu de pé, te rodeia, e corramos com perseverança, a carreira, que nos está proposta, perseverar, irmãos, insistir, e não desistir, não te deixe, abater, pelas lutas, não se deixe, abater, pelas acusações, não se deixe, aleluia, amedrontar, pela afronta do diabo, porque o diabo, ele pode até rugir, mas ele não pode te morder, porque só quem pode te tocar, ele só vai poder te tocar, se Deus permitir, e se você der legalidade, quer dizer o contrário, ele só faz zoada, é igual um cirilalada, só faz zoada, porque o Senhor tem um anjo acampado, na vida de quem é fiel a ele, louvado seja o nome do Senhor, a justiça de Deus, é uma prova, de sua bondade, e sua misericórdia, o que é misericórdia, irmão, é o equilíbrio, para que nós não, para que nós não, sermos consumados, por esse fogo, consumidor, de Deus, que é a justiça, porque o que impede, nós sermos consumidos, é a misericórdia do Senhor, irmãos, Deus ainda não, fulminou essa terra, ainda não acabou, com o pecado, acabou com tudo, porque ele está querendo, que você e eu, permaneça, até a vinda dele, ele quer que você e eu, paramos para refletir, onde nós erramos, para nos levantar, e se arrepender, se eu entreguer, para profecer mentirosa, eu tenho que me arrepender, se eu falo, que de visões, erradas, eu tenho que me converter, confessar que errou, se retratar, pedir perdão, e deixar o erro, porque senão, nós vamos poder ser cortados, também, junto com os ímpios, porque lá em Mateus 7, 21, ao 23, que nem todos, que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino, porque, Senhor, eu profetizei, isso por seu demônio, curou os enfermos, o Senhor vai dizer, aberta de mim, vai praticar a identidade, porque eu não vos conheço, é o tempo, de arrependimento, é tempo, de nós, buscarmos, conserto de Deus, é tempo, de buscar, aproveitar, a oportunidade, da graça, que Jesus nos dá, através da sua morte, em cruz, amém, que Cristo nos abençoe, que esta palavra, venha, que você vai entender, que a bondade, e a severidade de Deus, andam juntas, a bondade, é para que os são fiéis, a bondade, é que estão perseverando, mas quem ande no pecado, andando eu, vai ter severidade, vai ser severa, ter justiça, do Senhor, eu quero fazer oração, por você, em nome de Jesus, maravilhoso Deus, eterno Pai, graças, te dão, para a tua misericórdia, Senhor, para a tua infinita graça, para as nossas vidas, que tu tem, enviado teu filho, ali naquela cruz, que é o vale, o Senhor, por nós, para nos trazer de volta, a reconciliação, do nosso Pai, nós estamos, estávamos perdidos, estávamos desgarrados, estamos separados, mas através da tua morte, da cruz, tu nos reconciliou novamente, pelo ministério, da reconciliação, da morte, do teu filho, Jesus na cruz, obrigado por tudo, o Senhor, obrigado por cada dia, Deus, te apresento logo mais, a minha ida, ali é um monte, Pai, tu venha, abre as portas, meu Senhor, meu Pai, para me orar ali, eu sentir a tua presença, falar contigo, e logo do mais, estaremos indo, para a tua casa, para a tua vigília, para te buscar, para te adorar, na beleza da tua santidade, é assim, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, da graça, da vitória, Deus, em nome de Jesus, multiplique, da graça, abençoa, e responde minhas orações, para abençoar, para cada um que assistiu esse vídeo, para a vitória, liberta, ensina, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e recebe minha oração, recebe essa palavra, recebe nossa vida, com cheiro do Senhor, e a tonalina, e responde, ó, que se ocupa graça, todas as vidas, pois a tua graça nos basta, é assim que nós pedimos, e nós já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, eu vou orar por todos vocês, no monte, irmãos, vou orar, para que Deus venha, no tempo de sua misericórdia, em nossas vidas, amém, não esqueçam, de dar o like, não se esqueçam, de compartilhar, de se inscrever, se inscrevam, para que esse canal, venha a crescer, e as pessoas, venham a receber mais, mensagens, que edificam, a alma, e o espírito, e o corpo, em nome de Jesus Cristo, amém.